Aqui ó, sobe, sente, ó, tá, sente direito, fico, machucado, eu faço igual a pata dele, machucado, oni, machucado, machucado, oni, machucado, senta, senta, deita, deita, fica, dorme, ó, a mão já vai pra lá, pra lá e pra lá vai dormir, dorme, 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 fica, fica, com a mão esquerda, rola, oni, rola, não, deita, dorme, rola, um, deita, senta, cumprimenta, é como se fosse, senta só a mão, cumprimenta o braço todo, cumprimenta, fica, fica, deita, deita, levanta, é assim, ó, levanta, fica, o afasta, o braço pra trás, afasta, 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 com a mão esquerda, afasta, 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 afasta. So Toronto, ou? No. Soığınıэтim ...